Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar. Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero bater um papo com vocês sobre o último vídeo da Microsoft, porque vocês me decepcionaram demais, muita gente, que decepção, às vezes a capacidade de análise das pessoas aqui, como disse um inscrito, parece indignas de um organismo unicelular e é muito difícil, porque aquele ali era um vídeo que eu estava esperando muito ler os comentários, porque eu falei coisas importantíssimas para vocês levarem como ensinamento para a vida de vocês. Só que vocês preferiram se ligar na guerra de consoles. Acredito que o YouTube, ele acabe ranqueando, ele deve ter alguma inteligência artificial, que ele vê qual o pior comentário possível, qual o pior nível de comentário possível, ele vai botando esses comentários um acima do outro, pelo menos para mim, aparece na ordem de quanto pior, mais acima. E acaba muitas vezes ofuscando o comentário da própria galera que segue o canal, porque esses comentários geralmente é de hater ou é de pessoas que não tem absolutamente nada na cabeça e infelizmente essas pessoas que deveriam estar pegando a mensagem não pegam, entra por aqui e sai por aqui. Então o pessoal veio com vários questionamentos como se eu fosse algum tipo de retardado mental que torce pelo fracasso da Microsoft ou que torce pelo incrível sucesso da Sony ou que torce para a Nintendo falir, quando na verdade eu estou um pouco me lixando para isso, desde que a empresa que sobrar faça bons jogos. Então a minha preocupação é só essa, como vai ficar os jogos daqui para frente, como os jogos ficando cada vez mais idiotas, RP, jogos online, multiplayer online, Battle Royale, Call of Duty, lá de se matar a Exmo, que o tiro não mata, jogo de tiro que o tiro não mata. A gente tem também jogos em NFT, então a minha preocupação é só essa, porque eu sou um cara que gosta de jogar videogame. A minha preocupação é única e exclusivamente essa. No caso da notícia da Microsoft comprando a Activision e a Blizzard, a Activision, os jogos da Activision não me interessam nem um pouco hoje em dia, sendo totalmente sincera. Talvez ali o Sekiro, o Spyro, o Crash, maneiro, vai ter no Game Pass, show de bola. Eu não tenho o último Crash porque eu achei que não valeria a pena comprar, pagar caro por aquele jogo lá e saindo no Game Pass, show de bola, todo mundo vai jogar. Mas o que eu tinha mais interesse ali naquela notícia era uma possível revitalização da Blizzard, que para mim é uma das empresas mais incríveis, porque tem uma das histórias mais incríveis na área de jogos para PC, principalmente jogos de estratégia. Então se a Microsoft conseguir revitalizar a Blizzard, show de bola, para mim está ótimo. Então o pessoal veio me cobrar posicionamento sobre o Street Fighter ser um jogo exclusivo do Playstation. Eu nem sabia que o Street Fighter era um jogo exclusivo do Playstation. E se o Street Fighter é um jogo exclusivo do Playstation e estava no PC, por isso que eu nunca me liguei e falei, pô, está no Playstation, está no PC, provavelmente está no Xbox. Nunca passou pela minha cabeça que o Street Fighter era um jogo que não tinha no Xbox. Isso é um atestado de incompetência, na minha opinião, da própria Microsoft, que veio assinando vários atestados de incompetência na última geração. E muita gente duvidou na Microsoft, inclusive eu, falei, pô, o que o Microsoft está fazendo? O que o Microsoft está querendo? Sendo que eu já contei uma história aqui no canal do planejamento estratégico incrível da Microsoft para a criação do Windows NT. Foi um dos primeiros vídeos aqui do canal. Acho que quase todo o dinheiro que eu ganhei na minha vida foi por conta da Microsoft. Eu era analista da Microsoft quando eu trabalhava com tecnologia. Então a Microsoft é uma empresa que está muito à frente do seu tempo. É uma das empresas mais valiosas da bolsa, eu não me engano, a segunda ou terceira empresa, se não for a primeira empresa mais valiosa da bolsa dos Estados Unidos. Então qualquer pessoa que chega aqui tentando analisar e imaginar uma estratégia da Microsoft, provavelmente vai errar, porque os caras estão muito à frente. Então quando a Microsoft começou a lançar o jogo no PC, jogos no PC, tu fala, pô, para que serve o Xbox? Para que serve o Xbox? E agora você, quando um PC na época, ele poderia ser muito melhor que o Xbox, porque não tinha nem o One X, ele era muito melhor que o Xbox e custava ele muito barato também. Naquela época, então perdi todo o sentido de ter um Xbox. Só que a Microsoft veio com o Game Pass. A Microsoft começou a comprar um monte de estúdio. A Microsoft liberou o xCloud. O que me parece claro é que a Microsoft está fazendo um investimento a longo prazo, para daqui a alguns anos ela ser a maior ou talvez até a única plataforma de jogos. Porque se você tem o Game Pass, que tem ali todos os jogos da Microsoft, tem uma porrada de jogo antigo, retrocompatibilidade. Você tem os jogos da Bethesda, que é gigante. Embora eu não goste, a galera me critique porque eu não gosto dos jogos da Bethesda. Não gosto da maioria, mas tem alguns ali que salvo. Agora tem a Activision, tem a Blizzard. Dizem que vai incorporar aí o Ubplay. Também tem o EA Play. Então daqui a pouco, a Microsoft se fecha numa redoma ali. Todos os serviços estão ali dentro. Daqui a pouco fecha contrato de exclusividade também. Fala assim, a Ubisoft é só aqui dentro do Game Pass. O EA Play, só dentro do Game Pass. E a Sony vai ficando cada vez mais acuada e precisa reagir. Seja comprando estúdios, seja fazendo bons jogos, como a Sony sempre fez. Então a Microsoft, ela me parece fazer um investimento para longo prazo, de ser a maior plataforma ou até a única plataforma de games. Ela te dá a opção de jogar em qualquer lugar, seja no PC, seja no celular, seja no notebook velho, seja no Xbox. Quero jogar com a melhor qualidade possível. Tenho um super PC. Quero jogar com a qualidade ultra. Xbox Series X. Quero jogar com a qualidade média. Xbox Series S. Pô, quero jogar de qualquer lugar. Xcloud. Então ela te dá todas as opções. Ela está em todo lugar. Ela está comendo pelas beiradas todo mundo e ela vai dominar o mercado. Eu acho que o que a Microsoft vai dominar o mercado me parece muito provável. Porque a empresa está entrando com um all-in. E a Sony precisa reagir. A Sony ainda é líder do mercado. E a Microsoft também tem uma ideia genial. Eu não quero que as pessoas deixem de ter o PlayStation. E eu acredito que a Microsoft não vai deixar de lançar o Call of Duty no PlayStation. Ela vai fazer as pessoas terem um PlayStation para jogar os exclusivos incríveis da Sony. E vai fazer com que as pessoas tenham um Xbox. Para quê? Porque em vez de pagar R$350, o cara paga R$50, sei lá, num Game Pass. E compra um Xbox Series S ali e joga todos os jogos da Microsoft. Entendeu? Então ela vai pressionando a Sony ali de uma forma que vai ser difícil da Sony sair. Qual o caminho da Sony? Se lançar bons jogos. E eu acho que a Microsoft deveria investir também em bons jogos. A empresa vem prometendo bastante. E eu espero que isso se concretize. Porque quanto melhor for os jogos, melhor para todo mundo. Agora, o ponto nevrálgico do vídeo era exatamente esse. A galera fica brigando e se emocionando. Porque o Baltar estava com cara de choro. O Baltar estava triste. O Baltar estava não sei o que. Eu estava cansado, porra. Eu trabalho pra caralho. Então o nego vem aqui encher a porra do saco, em vez de prestar atenção na porra do que eu estou falando. O cara, em vez de prestar atenção, o cara vem aqui fazer guerrinha de console idiota. Guerra de console idiota. E videozinho idiota. De youtuber desmunhecano. É em outro lugar. Não é aqui, não. Aqui eu quero falar o seguinte. O que você está ganhando com essa transação bilionária da Microsoft? O que você está ganhando? Já parou pra pensar? Que a Microsoft cresce, 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 cresce. A Sony, cresce, 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 cresce. A Nintendo, cresce, cresce, cresce. Você consome os produtos, os serviços dessas empresas todos os dias, pelo menos na idade que você tem. Eu, durante 30 anos, eu consumo Sony, eu consumo Sony, consumo Microsoft, consumo Nintendo. Nintendo é foda, porque a Nintendo não quer. Mas consumir Nintendo há muito tempo. E se a Nintendo tivesse um bom plano de negócio, eu tinha todos os jogos da Nintendo aqui. Se a Nintendo tivesse um console decente, eu teria todos os jogos da Nintendo aqui. Então, o que você está ganhando com isso? O que você está ganhando com isso? Eu sempre falo aqui, tem vários vídeos de investimento no canal. Tem vários... Eu recebo muitas mensagens de pessoas que falam Caralho, eu ouvi a mensagem que você passou, Baltar, e mudou a minha vida. Agora eu olho as coisas, eu olho o mercado com outros olhos. Então, a Microsoft aponta para um caminho de liderança de mercado, sendo por conta do poder aquisitivo que ela tem. Vai cada vez mais abocanhando grandes empresas. A Sony continua sendo líder no mercado. E a única coisa que você consegue fazer, tendo todo esse conhecimento que você tem, que o cara, o fulano de tal, o diretor da divisão do Xbox, o fulano que fez a Sony, o Mark Cerny, o jornalista do não sei o que, o jogo que é exclusivo aqui, que é exclusivo ali, que saiu, que não sei o que é lá, que a Sony tem o market cap de não sei o que, que vai comprar... Você tem todas as informações privilegiadas. Privilegiadas não, você tem todas as informações. Por quê? Porque você gosta daquilo ali, porque você segue aquilo ali, porque você acompanha aquilo ali, porque aquilo ali te dá prazer, mas você não ganha absolutamente nada, porque você fica perdendo tempo. Em vez de você ganhar, em vez de você ver como você pode ganhar alguma coisa com todo esse conhecimento que você tem, você fica fazendo guerrinha de console com os outros, cara. E você vem no canal do cara, que é o único filho da puta que tá falando que você é um idiota, e que você não deveria estar fazendo isso, e sim pensando no que você pode ganhar, com as empresas que você tanto gosta, e que você muitas vezes idolatra, você vem aqui e ataca o cara que tá falando isso, né? Então, o que que eu posso dizer pra você, cara? O que que eu posso dizer pra você? Não importa se você tá aí me xingando, porque eu não dei minha opinião sobre o Street Fighter, porque eu não dei não sei o que, a única coisa que eu quero é que a Microsoft exploda de ganhar dinheiro, exploda cada vez mais dinheiro, cada vez mais dinheiro. Sony, exploda cada vez mais dinheiro. Por quê? Porque eu tô ganhando dinheiro junto. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Mas você tá ganhando? Você tá ganhando? Então, bota a mão na cabecinha aí e vê o que você pode fazer. Larga de ser um idiota. Larga de perder tempo com babaquice. Aproveita os jogos que você gosta, pô, agora da Sony. Vou comprar um Playstation. Até porque se você fizer isso, você vai ter dinheiro pra ter os três. Nintendo, Sony, computador, pode ter certeza absoluta. Pode não ser agora. Mas daqui a cinco, dez anos, pode ter certeza absoluta que você vai ter dinheiro pra ter o que você quiser. O que você quiser. Então, a mensagem é essa aí. A única coisa que eu espero dessa notícia da Activision e da Blizzard é uma renovação, uma revigoração, uma restauração daquele tempo áureo da Blizzard. Principalmente no PC, trazendo grandes jogos, revitalizando franquias. Que a Activision também possa voltar a fazer grandes jogos. Os últimos... O Call of Duty 2019 foi muito bom. O Vanguard foi ok. Mas o do Belbinari foi terrível. Aquele Guerra Fria foi um horror. Espero que volte a fazer grandes jogos. E é isso aí. E a Sony vai ter que responder. A gente não sabe como vai responder. E quando eu responder, eu vou estar aqui pra falar. E eu vou falar exatamente a mesma coisa. Você tem que ganhar alguma coisa com isso. Não perca tempo discutindo com gente idiota sobre coisas idiotas e supérfluas. Tamo junto. Um grande abraço a todos. É nóis. E acompanha lá na Nima. Nima.tv. Barra Loco Baltar. Pra você seguir as lives do canal. Fui! Tchau, tchau, tchau.